Cachoeira das Crianças no Parque Municipal de Taboão, em Bom Jardim de Minas. Aqui lá é a entrada, ó, essa é a primeira cachoeira de um complexo de três cachoeiras. A segunda é a Cachoeira do Preservo, logo acima, dois minutinhos, e a terceira é a Cachoeira do Remanso, que é mais ou menos uns 15 a 20 minutos de trilha. Hoje é dia 31 de outubro de 2018.